E agora eu vou pegar você Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Ah, lelequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequ No passinho, no passinho, no passinho do volante